Afinal, o que é potência? Potência é a capacidade de você realizar um determinado trabalho contra uma resistência em um curto intervalo de tempo. É da medida por watts. E quanto maior for sua potência, maior vai ser a sua capacidade de gerar força e velocidade. E o que fazer para melhorar a potência? Pois é, aí entre os treinos de força e os treinos aeróbicos. A combinação dos dois vai te deixar mais veloz. O treino de força vai aumentar a quantidade de fibras ativas. E o treino aeróbico vai fazer com que você mantenha o metabolismo exigido para a corrida durante o maior período de tempo. Combinando os dois, você vai ser forte e você vai ser resistente. Só que para você ficar veloz, você precisa adicionar os treinos de velocidade. Que aí existem os tipos contínuo e o intervalado. No método contínuo, você vai correr uma distância grande pelo máximo de tempo que você conseguir com uma velocidade média. Já no método intervalado, você vai fracionar essa distância e você vai correr mais rápido do que você correria o contínuo. A combinação dessas duas formas de variar velocidade, o contínuo e o intervalado, mais o treino de força, mais o treino de resistência vai te deixar potente. Para colocar isso em prática, é muito importante a orientação de um profissional de educação física. E se você quer um relógio para te ajudar e monitorar todas as suas atividades, não se esqueça, é na 3X Action, representante da Garmin oficial e com garantia no Brasil.